Unboxing do CD Michael Jackson Thriller, edição especial de 25 anos, comprei na Saraiva numa boa promoção, infelizmente não veio com aquela luva que originalmente deveria vir, que é uma luva brilhante, mas olhem a capa aí, e realmente assim, é uma edição especial de 25 anos, só que nenhuma música realmente inédita, só tem as 9 músicas originais que vem no disco mesmo, e um monte de música aqui que é as mesmas que já tem, The Girl's Mind, versão de 2008, P.I.T., sabe, esse tipo de música em uma versão com outras pessoas cantando, e, assim, não é uma edição realmente muito, muito, muito boa, porque não tem realmente música nova, até, até essa edição aqui, ó, de especial de 2001, tem duas músicas que na edição de aniversário não tem, duas músicas novas tem nessa edição, e nem na de 25 anos tem elas, não tem, infelizmente, deixa eu mostrar pra vocês como é dentro, bom, e aqui vem o CD, né, e aqui vem um DVD, e, infelizmente, esse trailer não teve nenhum documentário, o DVD é apenas, apenas o clipe de Thriller, Billy Jean, eu vou mostrar o menu pra vocês dele, aí vocês vão ver todos os que tem, aí vem com essas mesmas imagens que tem no folheto da edição especial 2001 de Thriller, mas olha aí ela pra trás, e aqui o folheto, tirar direitinho aqui, que ela é bem ruimzinha de tirar, tem um negócio que atrapalha, aqui atrás temos a imagem de Michael, mostrar o folheto, ó, vem só com poucas imagens diferentes da outra edição que eu tenho, como é isso, aqui é a letra das músicas, é ó, realmente, se vocês repararem com o meu outro vídeo que eu fiz da edição especial 2001, com as mesmas imagens, aqui no DVD vem o, o, o curta de Billy Jean, Billy e Thriller, e vem a primeira vez que, que Michael Jackson faz Billy Jean, que é na, na Montau lá, no aniversário de 25 anos, que é ontem, hoje e sempre, é, sinceramente, essa edição só do disco aqui, não vem nada realmente muito bom, não, eu esperava, eu esperava que tivesse alguma música, que não acabou indo pro álbum, esse tipo de coisa, mas não tem, que eu odeio essa parte aqui pra colocar, é muito chato, não entra, é, mas é essa aí a edição, agora vejam o menu do DVD, se gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, não é inscrito, valeu! E aí